Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa E eu sou a Alerquina Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho Mas é só durante as 5 primeiras horas Agora chega de enrolação e vamos pra parada! Ai, ai, Coringa, eu tô muito feliz, acordei muito feliz hoje Ué, Alerquina, pra que essa felicidade toda? O que que tem de mais hoje? Ué, Coringa, você não sabe que dia é hoje não? É um dia muito especial pra mim Dia especial? Que dia é hoje, Alerquina? Não tá esquecendo nada não Vê se você consegue lembrar Arlequina, não me lembro não Então tua memória vou refrescar Coringa, olha só a data E o que tem de diferente eu não sei de nada Não acredito que tu vai dar essa vacilada Vê se me esquece porque eu tô com raiva É o aniversário dela E eu não comprei nenhum presentinho pra ela Preciso pensar, acho que vou fazer uma festa E vou fazer uma surpresa pra ela Vou fingir que esqueci o aniversário dela Vou chamar todos os amigos dela Vai amar a festa Ai, ai, vou pegar a Alerquina direitinho Ela tá achando que eu esqueci mesmo do aniversário dela E eu fiz uma festa com o tema do rosto dela Porque eu amo tanto essa menina Tem até o rosto dela no bolo Ela merece E ela tá muito chateada comigo porque ela acha que eu esqueci Mas eu vou lá embaixo buscar ela e vou trazer pra surpresa Oi, Alerquina Sai daqui, Coringa, sai Você acha que eu esqueci que dá até hoje? Mas eu não esqueci, eu tava só fingindo É seu aniversário E cadê meu presente? Ih, Alerquina Poxa, meu amor, eu esqueci Tá vendo, Coringa, como você é? Você nunca lembra de nada Mas vamos lá em casa rapidinho que eu tenho um negócio pra te mostrar Mas tem que ir de olho fechado, vambora Vem, Alerquina Anda logo, Coringa, pra onde você tá me levando? Calma, calma Tá preparada? Vai, Coringa E um, e dois, e três Parabéns pra você Fiz uma festa com o seu tema Olha, tem tudo você Ai, Coringa, eu amei meu aniversário surpresa Eu achei que você tinha esquecido E olha, tem até meu nome, meu rosto Eu amei Ó, vem até baixo, amor, é maravilha Chavei o pessoal todo pra te parabenizar Vamos comer o bolo, tô cheio de fome Vamos, vamos, vamos cantar parabéns de novo Vamos, 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 vamos Obrigado.